Música Oi, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal e aproveitando que nós estamos nos aproximando do final do ano Nada mais certo do que aprender uma maquiagem para usar no ano novo, bem brilhante Não é essa aqui, tá gente? É uma outra maquiagem, só que quando eu gravei eu esqueci de gravar a introdução para vocês, vocês acreditam? Mas se você quiser aprender sobre essa maquiagem, já deixa um like nesse vídeo e não esquece de se inscrever no canal Ah, lembra também de ativar as notificações, é só clicar no sininho que você vai começar a receber em primeira mão todos os vídeos novos aqui do canal Vamos aprender agora? Bom gente, então vamos lá, estou aqui já de cara lavada, eu já preparei a minha pele, se você quiser saber quais produtos eu uso, o card está aqui em cima para você assistir E eu também já preenchi essa manselha e já passei um primer, são os mesmos produtos que eu uso sempre E agora a gente vai começar pelos olhos e eu quero fazer uma maquiagem bem brilhosa, cheia de brilho, bem brilhante, com muito brilho mesmo Porque se tem uma festa que a gente pode usar muito brilho, é no ano novo Então eu vou fazer uma maquiagem com branco preto e muito glitter, então vamos lá que vai ficar bem legal Para a pálpebra superior eu escolhi essa minha paletinha da MAC e eu vou pegar essa cor aqui, que é a mais clarinha de todas Para o côncavo eu peguei essa minha paletinha da Colos, que é a sofisticada e eu vou usar essa cor aqui, que é a mais marrom A gente vai fazer esse movimento aqui e eu já vou aproveitar para já fazer aquela marcação aqui que eu gosto Que é para definir bem o formato da sombra que a gente quer Agora a gente dá aquela esfumadinha, né gente, para não deixar ele tão marcado Então para o cantinho interno aqui eu peguei essa sombra minha da MAC, que é a Gesso Ela é bem branca, ela é a sombra mais branca que eu tenho, mas você pode usar qualquer sombra, que seja nacional também Mas que seja bem branca, ela precisa ser muito branca mesmo para simbolizar a paz Então gente, eu joguei aqui o branco e agora para cá eu vou jogar o preto Só que o preto a gente sabe que é complicado de passar, que ele escorre muito Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouquinho de marrom e aí por cima dele eu vou dar só umas batidinhas com o preto Para fazer esse marrom eu escolhi essa cor aqui da minha paletinha da Tarte Que é a Multitasker, é um marrom quase preto Agora a gente vai dar mais uma esfumadinha antes de passar o preto Então vamos lá gente, para o preto eu vou pegar de novo a minha paletinha da Tarte E eu vou pegar essa cor aqui que é a Fashionista Como que a gente vai fazer? A gente vem dando batidinhas nele, só aqui no cantinho Então gente, a gente vai para o glitter agora e um truque para esse glitter poder segurar bem E não cair no rosto inteiro é selar esse olho aqui com pó Já vou aproveitar e passar um pouquinho de pó aqui embaixo do olho, que é para ele não cair aqui também E para jogar esse glitter eu peguei esse meu glitter da MAC, que eu amo demais, que é o Reflect Gold Eu uso ele muito né gente, vocês viram que ele está até acabando, eu preciso pegar mais dele E eu gosto de passar o glitter com o dedo, então a gente vai pegar um pouquinho dele Aí a gente põe no dedo e vem dando batidinhas aonde você quer colocar o glitter Eu vou colocar o glitter gente, só nessa metadinha aqui, só onde a gente passou o branco Agora gente, eu vou passar o delineador e eu quero fazer o delineador mais fininho do que eu costumo fazer Como eu não tenho tanta precisão, eu vou fazer ele num espelho mais próximo, mas eu fico mais segura E daqui a pouco eu volto para a gente ver o resultado Ah, e eu vou usar esse delineador aqui, que é o delineador Roller da Make B Que eu já falei dele também, o card está aparecendo aqui em cima para vocês verem Que é o único que eu me sinto realmente confortável para usar Com a lente da câmera eu não me sinto tão segura, então aguenta aí que eu já volto Bom gente, está aqui, eu fiz o delineado Esse daqui não está tão retinho, não está tão fino Mas esse daqui é o olho que eu tenho mais dificuldade para passar Eu queria mais que vocês entendessem assim o jeito, o estilo de maquiagem que é legal de fazer Você passar o delineador preto assim por cima aqui, ele destaca bastante o olhar Vamos agora para o rímel Eu vou passar de novo uma misturinha que eu gosto muito de fazer Eu vou passar duas máscaras, em princípio, vamos ver como é que fica A primeira que eu vou passar, gente, é essa máscara aqui Que é a Curva e Levanta, da quem disse Berenice Por cima dela eu vou usar essa máscara aqui que eu tenho gostado muito também Que é da Tracta, que é a Volume Intenso Gente, está aqui o resultado Gostei bastante também E eu tão tonta aqui, gente, estava falando de cílio Que eu esqueci de passar o lápis Vamos passar agora, vamos ver se está certo O que eu queria falar para vocês é que quem tem segurança para usar cílio postiço Não só pode, como deve usar Que cabe super nessa maquiagem Eu ainda não estou 100% segura, então eu prefiro usar bastante máscara Mas vocês viram que deu um resultado bem legal também Bom, gente, esse é o nosso olho da maquiagem de ano novo Eu vou agora só limpar bem esses borradinhos E já já eu volto para a gente fazer a pele Pronto, gente, já estou de volta O primeiro passo vai ser camuflar as minhas olheiras Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço Quais são os produtos que eu utilizo para fazer essa camuflagem Então se você ainda não assistiu, assiste que está bem legal Bom, gente, já fiz aqui a camuflagem É sempre nessa etapa que eu percebo que o olho ficou bem legal Gostei bastante dele dessa vez E eu vou usar essa base aqui, que é a Estúdio Fix Que é uma base em pó Que eu falo bastante dela Porque ela tem uma cobertura bem alta E como é uma maquiagem de festa Tem que ser uma cobertura bem alta, né, gente? Então escolhe aí a base que você tem Que tem uma cobertura bem alta Que dura bastante Porque é fundamental nesse tipo de trabalho Que a gente está fazendo Vamos agora para o contorno E a gente pode fazer ele um pouquinho mais acentuado dessa vez Eu sempre faço aqui na botecha Aqui no nariz E eu gosto de fazer aqui embaixo também Para ele dar uma levantadinha, né Que eu tenho essa pontinha aqui virada para baixo Mas aí você faz conforme o formato do seu rosto Para o blush, eu vou usar esse blush chique da Vult Que é o número 2 Eu nunca usei, mas eu gostei Porque ele é um pouquinho mais forte Acho que vai combinar bem aqui com a proposta da maquiagem Bom, gente, está aqui Já passei o blush Achei que ele ficou um pouco rosa demais Mas tá bom É festa, né? A gente tem que estar bem bonita Com uma maquiagem bem impactante Então tá bom Agora eu vou para o batom Batom eu não estou na dúvida Porque eu acho que tem que ser um batom assim Que você note, sabe? Normalmente eu não gosto de fazer olho tudo, boca tudo Eu gosto de fazer sempre olho tudo, boca nada Mas eu acho que nesse caso aqui merece Um batom um pouquinho mais forte Eu escolhi, gente Essa cor aqui Que é o Pink Nouveau Que é da MAC Que é um bem rosa Tá vendo, gente? Gente, eu gostei bastante desse batom Achei que ficou bem bonitinho aqui na maquiagem A gente vai para a última etapa agora Que é o iluminador Eu escolhi esse Porque ele é o iluminador que eu tenho Que é o mais forte E nesse caso aqui A gente precisa fazer uma make bem iluminada Claro, sem exageros Mas fazer uma make bem iluminada Porque é festa, né, gente? É ano novo A gente tem que estar toda bonitona Toda linda Então pode usar o seu iluminador mais forte Que você não vai te arrepender E é isso, gente Essa é a nossa maquiagem de ano novo Eu gostei bastante do resultado, viu? Mas eu quero saber a sua opinião O que você achou? Você usaria? Você faria diferente? O que você mais gostou? Conta pra mim que eu tô curiosa pra saber Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like E de se inscrever aqui no canal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto